Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Olá, Brasil! Meu nome é Antônio Cláudio da Costa Machado, Costa Machado, ou professor Costa Machado, como o meu blog me tornou conhecido nesses últimos cinco anos. E eu estou aqui para anunciar aos profissionais de direito, principalmente aos advogados, aos estudantes de direito e aos concurseiros em geral, este primeiro curso online do professor Costa Machado, o novo CPC sintetizado e resumido ponto a ponto. Por que o nosso curso é diferente? Ele é diferente porque ele não é projetado para 60 horas, nem para 40 horas, nem para 20 horas. O nosso curso é projetado para aproximadamente 15 horas. Em 15 horas, realizar-se a exposição de todo o Código de Processo Civil em seus aspectos mais importantes e mais relevantes. Mas, como é possível fazer uma exposição completa sobre o novo CPC em apenas 15 horas? Eu acho que é possível sim, porque, diferentemente dos outros cursos que já existem no mercado, o nosso curso vai abordar apenas as novidades. Eu não vou falar das coisas que são iguais. Devemos ter em mira, ter em conta que 60% dos dispositivos do Código de 2015 correspondem a reproduções literais dos dispositivos do Código de 1973. De sorte que nós não precisamos abordar estes 60% de dispositivos. Nós só precisamos falar dos 40% novos, de forma que é possível sim, em 15 horas, abordar todo o Código de Processo Civil, do começo ao seu final. A metodologia, sobre ela eu queria dizer algumas coisas, é assim. Você sabe quando você tem uma sopa deliciosa para saborear, mas ela está muito quente? O que você faz? Você começa a saborear a sopa pelas beiradas. E é isso que eu vou fazer com o Código de Processo Civil. Nós vamos começar pelas beiradas. como? Eu vou falar daquelas coisas, em primeiro lugar, daquelas coisas que desapareceram em relação ao Código Buzayde. Eu vou dizer, por exemplo, que desapareceu o processo cautelar, os procedimentos específicos, que desapareceu a exceção de incompetência, a impugnação ao valor da causa, a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. E assim, eu vou me estender por uma porção de coisas que desapareceram com o novo CPC. E após essa aula, você já tem uma ideia completa do novo Código. Claro que ela não é extensa, mas de alguma maneira você já percorreu o Código todo, porque já sabe todas as coisas que não existem nele em relação ao Código de 1973. Depois disso, eu quero falar a você as principais novidades. E só as principais novidades, como eu disse. E para esse fim, o que eu programei? Uma divisão do nosso curso em quatro momentos diferentes, ou em quatro módulos. No primeiro, nós vamos tratar da parte geral apenas. Então, eu vou tratar de todas as novidades que se encontram exclusivamente na parte geral. E aí nós vamos localizar aproximadamente 80 novidades. Depois, no segundo módulo, nós vamos tratar do processo de conhecimento junto com os procedimentos especiais. O Código, na verdade, ele trata do processo de conhecimento junto com o cumprimento de sentença. Mas eu prefiro juntar o processo de conhecimento aos procedimentos especiais e deixar o cumprimento da sentença, que tem uma relação muito íntima com o processo de execução, num terceiro módulo. E no quarto módulo, nós vamos tratar dos processos nos tribunais e dos recursos. Dessa maneira, eu consegui dividir mais ou menos equilibradamente o número de novidades que devem ser abordadas. Então, na primeira parte, na parte geral, serão umas 80. Na segunda parte, processo de conhecimento e procedimentos especiais, serão mais ou menos umas 70 novidades. Depois, em cumprimento de sentença e execução, nós temos um número um pouquinho menor, são umas 65 novidades. E, finalmente, na última parte de processo nos tribunais e recursos, nós vamos encontrar aí pelo menos umas 50 importantes novidades. Reprisando, não é? Nós não precisamos abordar aqueles temas gerais que os estudantes, que os concurseiros, que os advogados estão cansados de conhecer. Porque, apesar do novo Código de Processo Civil ser novo, ele não é tão novo assim. Porque uma grande parte dos seus dispositivos, grande parte, foi simplesmente copiada do Código de 1973. E, com isso, então, nós podemos diminuir drasticamente o objeto do nosso exame e diminuir drasticamente o número de horas exigidas para a compreensão de todo o Código de Processo Civil. Esse é o nosso objetivo. Mas, agora eu preciso falar um pouquinho sobre mim mesmo. Quem é o professor Antônio Cláudio da Costa Machado? Eu preciso me apresentar ao Brasil. Eu sei que muita gente me viu na televisão, me ouviu no rádio, ouviu a meu respeito, por conta da grande luta que eu travei contra o Código de Processo Civil nesses últimos cinco anos. Mas eu tenho uma história, na verdade, muito grande em relação ao direito processual civil. Eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, eu sou professor de Teoria Geral do Processo e de Direito Processual Civil da USP, há 31 anos. Eu comecei lá no Largo de São Francisco em 1984. Eu integro hoje um programa de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais do Centro Universitário Fiel de Osasco, Unifiel de Osasco. Sou professor da especialização desde 1999, quando eu cheguei em Osasco, e desde 2004, então já há 10 anos, que eu estou integrado a esse programa de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais, que, na verdade, acabou mudando a minha maneira de ver o direito, o direito processual e a própria vida. Os direitos fundamentais mudam a cabeça da gente. Mas, além disso, eu fui professor dos cursos de mestrado da Faculdade de Direito de Franca, entre os anos de 2000 e 2006. Fui professor do programa de mestrado da Universidade de Guarulhos, entre os anos 2000 e 2004. Além disso, fui professor e coordenador da área de Direito Processual Civil da Escola Paulista de Direito, até meados de 2013. Eu sou autor de muitos livros jurídicos, tenho aproximadamente 20 livros publicados, os mais importantes são a intervenção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro, que foi a minha dissertação de mestrado, Tutela Antecipada, de 1997, que foi a minha tese de doutorado. Mas o livro popular, efetivamente, que eu produzi, foi o Código de Processo Civil, interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, cujas primeiras edições saíram pela editora Saraiva, e desde a quarta até a décima quarta, nós estamos na décima quarta edição, este livro foi publicado pela editora Manoli. E esse livro foi um grande sucesso. Efetivamente, já foram vendidos mais de 150 mil livros nesses últimos anos. Além disso, eu produzi o Código de Processo Civil interpretado e anotado, que é um livro enorme, onde, além das interpretações, que são aquelas constantes do Código interpretado, que é conhecido no Brasil como o Amarelinho, eu produzi outros vários livros que foram juntados, acoplados ao Código interpretado. Então, eu interpretei a Constituição, eu trouxe jurisprudência para dentro do Código, notas remissivas, há alguma coisa diferente nesse meu livro, porque eu coloco ali 3.500 notas remissivas com texto. O aluno não precisa, ou o profissional, não precisa buscar a lei da ação popular, artigo 16, para saber o que ela diz. Não, não, eu dou 3.500 vezes o texto completo, logo embaixo do texto do Código de Processo Civil, que tem relação com aquele assunto, com aquele artigo 16, lá, da ação popular. Além disso, além disso, eu trago muita jurisprudência e muita interpretação à legislação especial. Esse código saiu pela Manolha, ele já está em 5ª edição, e hoje, na verdade, entrando numa fase de superação em razão do novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março de 2016. Faz mais de um ano, quase um ano e meio, que venho trabalhando já com o novo Código de Processo Civil, a parte geral já está praticamente pronta, os comentários já estão prontos, para que eu possa reproduzir, a partir de 2016, no Código de Processo Civil interpretado, e no Código de Processo Civil interpretado e anotado, justamente, esses comentários já em cima da lei nova. Além desses livros, que são os mais importantes e os principais, eu organizei vários livros para a editora Manoli, sempre tendo ao meu lado um especialista como coordenador. Então, nós fizemos uma Constituição Federal, nós fizemos um Código Civil, nós fizemos um Código Penal, nós fizemos uma CLT, nós fizemos um Código do Consumidor, nós fizemos um Estatuto da Criança e Adolescente, e para 2016 está programado um livro a respeito da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso. Além desses, além desses, também organizei um livro sobre processo cautelar e um Vademecum pela editora Manoli. Na minha carreira de 31 anos como professor, eu já proferi mais de 6 mil aulas. Eu já proferi quase 300 palestras e participei de quase 250 bancas de qualificação, de mestrado, de doutorado, bancas de mestrado e doutorado também. Então, tenho uma longa experiência como professor e como autor na área específica do direito processual civil. Como eu disse no início, nesses últimos 5 anos, eu me empenhei grandemente numa luta jurídica e política contra a aprovação desse novo Código de Processo Civil. E eu terei a oportunidade de falar um pouquinho dessa luta, que é muito interessante, e que resultou frutos importantes no sentido de eliminar do projeto aspectos que me pareciam extremamente autoritários e que acabaram caindo, quer na Câmara, quer no Senado. Mas eu, por fim, espero que você, estudante, profissional, concurseiro, possa aproveitar muito o nosso curso e estar plenamente preparado para enfrentar o novo Código de Processo Civil a partir de março de 2016, quando ele vai entrar em vigor. Olá, Brasil. Nesta segunda aula desse nosso primeiro curso online do professor Costa Machado, Novo CPC Resumido e Sintetizado Ponto a Ponto, eu quero dizer a você coisas que provavelmente você não ouviu, a menos que você tenha assistido a alguma das minhas palestras ou entrevistas no rádio, na televisão, a respeito do novo CPC. Eu não tenho nenhuma dúvida que o novo CPC traz inúmeros avanços, muitos avanços. Há muitas coisas boas no nosso novo Código de Processo Civil. Mas o que eu digo há cinco anos é que nós não precisávamos de um novo Código de Processo Civil, porque todas essas boas novidades poderiam ser inseridas no Código de Processo Civil de 1973 por meio de mais uma reforma. O fato é que politicamente não interessava mais uma reforma, mas a criação de um novo Código de Processo Civil. Mas o que sempre me chamou muita atenção é que o primeiro discurso sobre o novo Código de Processo Civil é o de que ele teria o condão de resolver os problemas da justiça civil no Brasil. E desde o primeiro momento eu me coloquei na defensiva para dizer não, este novo CPC não vai resolver os problemas da justiça do Brasil. O novo CPC pode melhorar uma porção de coisas, mas resolver os problemas ele não vai. Por uma razão muito simples. O problema da nossa justiça brasileira está no plano administrativo, está no plano da sua organização administrativa, está no plano da cultura brasileira, está no plano dos problemas do Estado brasileiro. É por isso que a nossa justiça não funciona e nenhum Código de Processo Civil vai conseguir consertar essas coisas. Por que o judiciário brasileiro não funciona? Há várias razões. Em primeiro lugar, é uma razão política. Não há uma vontade política efetiva no Brasil, no sentido de construir um poder judiciário que resolva com eficiência os litígios que lhe são apresentados. Por uma razão muito simples. O maior devedor do Brasil é o próprio Estado brasileiro. Não é à toa que no Brasil nós temos hoje quase 100 milhões de processos em tramitação e em 60% deles o que nós temos? No polo passivo ou a União ou o Estado de São Paulo ou o INSS ou a Caixa Econômica Federal. o Estado é o maior devedor de todos. Então, sob esse ponto de vista, não vale a pena construir um poder judiciário que funcione a contento. É uma razão política. Mas há uma outra razão ligada à razão política que é a razão política e orçamentária. O nosso poder judiciário carece de mais recursos, principalmente nas justiças estaduais. As justiças que são federais, a justiça federal comum, funciona bem porque tem muito mais dinheiro, proporcionalmente falando, do que as justiças estaduais. A justiça do trabalho também dispõe de bastante dinheiro, mas nas justiças estaduais é que nós encontramos os grandes problemas. E principalmente dentre as justiças estaduais, na justiça estadual de São Paulo. Faltam recursos orçamentários. A cada ano que passa, o judiciário precisa de um pouco mais e ele recebe proporcionalmente um pouco menos. O judiciário de São Paulo todos os anos. Nós temos uma carência em todos os sentidos. Há uma carência de juízes no Brasil. Vamos fazer algumas comparações. Por exemplo, na Alemanha há 23 juízes para cada 100 mil habitantes. Na França há 20 juízes para cada 100 mil habitantes. Na Argentina há 16 juízes para cada 100 mil habitantes. No Brasil nós temos aproximadamente 9 juízes para cada 100 mil habitantes. E em São Paulo nós temos menos de 6 juízes para cada 100 mil habitantes. É por isso que não funciona. São Paulo nós temos uma grande deficiência também no número de servidores. Alguns números aqui impressionam. E esses números precisam ser falados. As pessoas precisam saber disso. No ano 2000 havia 10 milhões de processos em tramitação em São Paulo e 54 mil servidores. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 45 mil servidores. Pode funcionar uma justiça assim? O número de processos dobrou e o número de servidores caiu em 20%. O Tribunal de Justiça de São Paulo perde cerca de 80 servidores por mês sem reposição. Não funciona. Não funciona. Outro número. 2004. Havia em São Paulo 12 milhões de processos em tramitação e 6 mil oficiais de justiça. hoje nós temos 20 milhões de processos e 5 mil oficiais de justiça. É por isso que a nossa justiça não funciona. A informatização é uma coisa desejada pelo Código de Processo Civil depende de vontade política, de vontade orçamentária. Precisa de dinheiro. Essa tecnologia precisa estar acessível em todos os fóruns, em todas as varas de todas as justiças do Brasil. Só no momento em que nós tivermos uma completa informatização da justiça, essa justiça vai começar a melhorar. Se nós conseguirmos enfrentar estes outros problemas. Na verdade, há um grande problema também de gerenciamento da nossa justiça. Nós precisaríamos ter um gerenciamento com a mesma qualidade que nós encontramos na iniciativa privada. Que os grandes bancos, as grandes empresas são administradas de uma maneira absolutamente técnica e profissional. Isso também falta no nosso poder judiciário. Mas ainda temos algumas razões estritamente jurídicas por que o nosso judiciário não funciona. Em primeiro lugar, porque nós temos uma Constituição enorme. Uma Constituição que tem cerca de 1.600 dispositivos. Tudo o que você pode imaginar está na Constituição. Até o Colégio Dom Pedro II está na Constituição. e o Brasil é o país do mundo que mais confere direitos fundamentais ao seu cidadão. Eu não sei se você sabia disso. Uma comparação. Alemanha, outra vez. Alemanha, o cidadão alemão, ele tem 30 direitos fundamentais. 34 direitos fundamentais. O cidadão brasileiro tem mais de 130. E com uma Constituição tão detalhista como a nossa, tudo na nossa vida tem um viés constitucional ou um viés de direito fundamental. O que nos traz a perspectiva de levar a causa sempre, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal. E isso abarrota o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um outro problema. Nós temos uma grande crise no nosso pacto federativo. A vida do cidadão brasileiro é regida por leis federais. Mais do que por quaisquer outras. quem se lembra de uma lei estadual que esteja submetido a uma lei municipal? Nós só lembramos das leis federais. Isso cria um desequilíbrio jurídico e judiciário. Quer dizer, toda a questão que a gente leva para o poder judiciário tem um viés federal. E isso nos cria a perspectiva sempre de desejar entrar com um recurso especial. E isso abarrota o Superior Tribunal de Justiça. O cidadão brasileiro tem muitos direitos por causa da democratização. Esse é o preço que nós estamos pagando pela democratização que se consolidou com a nossa Constituição de 1988. O acesso à justiça é uma verdade no Brasil. E eu tenho refletido a respeito disso para dizer que há um grande lado positivo no fato de nós termos 100 milhões de processos de tramitação no Brasil. Porque se tratasse de qualquer país mesmo da Europa com pessoas mais cultas e mais civilizadas do que nós se isso acontecesse há 100 anos não haveria um número tão grande de processos porque as pessoas resolveriam com a violência os seus conflitos como por meio de autotutela por meio de autodefesa com as mãos com as próprias mãos fariam justiça então o fato de nós termos 100 milhões de processo é uma prova de civilização mas esse é o preço que nós pagamos pela democracia no Brasil hoje todo mundo realmente pode pode acessar a justiça porque não funciona também porque os nossos tribunais administrativos que poderiam contribuir muito concedendo os direitos as pessoas que têm direitos não fazem isso os nossos tribunais administrativos eles pecam por não reconhecer direitos das pessoas e nessa medida nós temos o poder judiciário sendo acessado a todo instante para questões que poderiam ser resolvidas apenas no plano administrativo mas eu vejo também alguns motivos sociais do congestionamento há motivos sociais ou educacionais ou culturais o que nós temos de educação o povo brasileiro é um povo deseducado o povo brasileiro é um povo que não tem cultura suficiente e por conta dessa falta de cultura não há da conciliação da mediação não há cultura da renúncia ninguém está disposto a abrir mão de nada no Brasil o brasileiro sempre quer tirar vantagem de tudo e isso é uma verdade então ele não se senta como entre pessoas civilizadas ao redor de uma mesa para resolver por meio de transação de acordo de conciliação ou de mediação seus conflitos não o brasileiro vai para justiça por qualquer motivo é a cultura do demandismo essa é uma razão porque o poder judiciário se encontra tão atrapalhado no exercício do seu trabalho falta cultura falta educação e um mau exemplo vem em cima o estado promete uma porção de coisas e não cumpre ele deve para muita gente e não paga a consequência disso é que o cidadão brasileiro acaba aprendendo que vale a pena não cumprir as suas obrigações e não pagar os seus devedores resultado 100 milhões de processos em tramitação na justiça brasileira uma comparação interessante a Austrália tem um processo para cada 5 mil habitantes o Brasil hoje tem um processo para cada 2 habitantes somos recordistas do mundo em muitas coisas e aqui nós temos vários recordes e um deles é justamente isso 100 milhões de processos em tramitação no Brasil 20 milhões de processos de tramitação em São Paulo um tribunal de justiça em São Paulo que tem 300 e tantos desembargadores é o maior tribunal de justiça do mundo um fórum João Mendes que é um fórum civil dos maiores talvez o maior fórum do mundo nós somos realmente campeões em muitas coisas motivos processuais do congestionamento o tempo de tramitação dos recursos esse é um grande problema na verdade o que me parece que o maior problema da justiça brasileira não está na tramitação na primeira instância mas na apelação no tempo que se perde ou que se tende a guardar para que ocorra o julgamento de uma apelação mas eu percebo que o Brasil está melhorando e na verdade algumas justiças tem dado grandes exemplos nesse sentido o Rio Grande Sul julga hoje uma apelação em 3 4 meses Santa Catarina também Minas Gerais em 8 9 meses o Rio de Janeiro que há 25 anos era a pior justiça do Brasil hoje é uma das melhores julga uma apelação em 8 9 meses não passa de um ano julga uma apelação no Rio de Janeiro mas em São Paulo ainda nós temos em Berlim ou em Nova York então nós não podemos achar que não há solução para essa questão de tempo tão grande para o julgamento de apelação porque isso vem melhorando e não é por conta de um novo código de processo civil mas por causa de uma vontade política e administrativa dentro dos tribunais no sentido de cobrar com o auxílio do CNJ serviço dos nossos desembargadores para que a coisa toda ande um pouco mais depressa mas nesse momento final depois de dizer todos os motivos porque a nossa justiça não funciona o fato é que o novo código de processo civil ele trazia propostas extremamente criticáveis e essas propostas criticáveis foram o objeto da minha indignação e da minha luta por cinco anos junto ao Congresso Nacional primeiro junto à Câmara depois junto ao Senado para que esses pontos autoritários caíssem do projeto e isso tudo eu quero elencar e mostrar aos nossos alunos no nosso próximo encontro na nossa terceira aula muito obrigado muito obrigado Olá Brasil vamos iniciar essa terceira aula do nosso primeiro curso online do professor Costa Machado o novo CPC sintetizado e resumido ponto a ponto nessa nossa terceira aula eu quero fazer uma coisa diferente eu preciso contar ao Brasil um pouquinho da luta política e jurídica que eu travei desde 2010 até o finalzinho de 2014 contra o novo CPC em 2009 nós ouvimos pela primeira vez a ideia de que se pretendia dar ao Brasil um novo código de processo civil e desde aquele primeiro instante eu pensei mas um novo código de processo civil o código de processo civil do professor Alfredo Buzayde é um dos melhores códigos de processo civil do mundo é um dos mais modernos um dos mais técnicos ele é citado no mundo inteiro como um grande código de processo civil e apesar de pessoas terem dúvidas e questionamentos sobre a posição política do professor Alfredo Buzayde porque ele participou efetivamente da ditadura foi ministro da justiça na ditadura ele era um grande processualista civil e ele acabou construindo um código que é um exemplo para o mundo e um exemplo de democracia o nosso código 73 é profundamente democrático e ele não é a razão como nós vimos na segunda aula da nossa justiça civil não funcionar bem as razões são administrativas são culturais são sociológicas são políticas são jurídicas não é o código de processo civil o responsável por isso então eu nunca entendi porque o novo código de processo civil o fato é que foi montada uma comissão comandada pelo então ministro do STJ Luiz Fux nomeado pelo então presidente do senado José Sarney uma comissão de juristas de vários estados foi composta e começaram a realizar audiências públicas em todo o país para colher informações sugestões para um novo código de processo civil e no ano de 2010 no ano de 2010 fizeram um anteprojeto que se transformou em projeto em junho de 2010 e esse projeto foi aprovado no senado em menos de seis meses isso nunca aconteceu na história democrática brasileira um projeto de lei do tamanho de um código de processo civil aprovado em menos de seis meses e aprovado a toque de caixa na calada da noite por meio de voto simbólico foi assim que eles aprovaram o código no senado porque sabiam que no senado se conseguiria aprovar um código em tempo tão rápido e depois o projeto foi para a câmara mas eu me lembro que a minha luta começou numa palestra em Osasco na OAB de Osasco depois na Lapa em seguida aconteceu uma audiência pública do senado em São Paulo e eu me lembro que todos os professores importantes presidentes de tribunais de associação de juízes de promotores de defensores os presidentes estava todo mundo ali reunido 30 pessoas falaram eu me inscrevi para falar eu acho que fui o 24º ou 25º a falar e eu percebi que naquela oportunidade todos criticavam pontos do projeto e eu fui único a dizer gente não vai funcionar porque não vai resolver o problema da justiça brasileira o problema é outro o problema é administrativo é orçamentário é político não é o código responsável por isso o que falta é vontade de construir um poder judiciário e eu me lembro que naquela oportunidade eu fui aplaudido por alguns mas aí quando eles perceberam que ali estavam vários políticos senadores gente da comissão e tanta gente importante as palmas cessaram assim repentinamente mas alguns vieram me cumprimentar no final dizendo professor parabéns pela coragem de dizer a verdade sobre a nossa justiça brasileira o fato é que esse momento foi importante e eu consegui eu acho que despertarem alguns a atenção pro fato de que um código de processo civil não ia resolver o problema da nossa justiça por conta disso também fui convidado a participar do 33º colégio de presidentes das subsessões da UAB São Paulo em Atibaia isso aconteceu em outubro de 2010 e naquela oportunidade falando a muitos presidentes a dezenas de presidentes e advogados por conta dessa fala dessa manifestação que inclusive está no meu blog essa 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 minha palestra eu acabei sendo informalmente investido na condição de representante da UAB São Paulo para falar em Brasília contra ou acerca do novo código de processo civil isso aconteceu foi muito importante houve até mesmo muitos encontros com o então presidente doutor Luiz Flávio Borges Durso e o então vice hoje presidente doutor Marcos da Costa nós estreitamos os nossos laços conversamos muitas vezes e esse apoio da ordem dos advogados foi muito importante no resto da luta e no resto do tempo nesse momento eu comecei a fazer visitas algumas instituições importantes em busca de apoio contra o autoritarismo que eu proclamava e que marcava o código de processo civil quais eram afinal de contas as propostas mais criticáveis do CPC naquela versão originária lá do Senado eu quero citar 13 pontos para que os nossos alunos tenham uma ideia de como começou esse projeto lá no Senado a primeira coisa e para mim a mais importante de todas que nós discutimos acerca do código de processo civil novo era a eliminação do efeito suspensivo da apelação o que eles queriam que o juiz proferisse a sentença e executasse a sentença imediatamente independentemente da confirmação por um tribunal para mim essa era a pior proposta nós iríamos transformar os nossos juízes em verdadeiros ditadores porque eles iam sentenciar e executar suas próprias sentenças imediatamente nós iríamos perder porque o tribunal reapreciando o caso por meio do julgamento da apelação é uma grande garantia de uma segunda opinião de um segundo julgamento de uma segunda decisão sobre a causa na sequência houve a ideia da criação de uma apelação por instrumento como é o agravo de instrumento ah o réu que apela da sentença ele xerocopia então todo o processo ou faça isso por via eletrônica e vá direto para o tribunal e apele lá porque os autos permaneceriam na primeira instância para o juiz já executar a sentença isso me parecia muito criticável em terceiro lugar a drástica redução do cabimento do agravo de instrumento hoje no nosso cpc nós podemos em tese agravar de qualquer decisão interlocutória com o novo cpc nós só poderemos agravar de um pouco mais de 15 20 decisões e apenas isso isso me parecia também problemático além disso o desaparecimento do processo cautelar e a substituição por uma figura que na versão final da câmara acabou chamando de tutela provisória o desaparecimento do processo cautelar para mim era retrocesso o desaparecimento dos procedimentos cautelares específicos e o que mais me preocupava era o desaparecimento do arresto pelo desaparecimento da exigência de uma prova literal para a concessão do arresto que aumentaria enormemente os poderes dos juízes outra proposta que me parecia execrável era a possibilidade do juiz conceder de ofício medidas cautelares não nos casos expressamente legais ou também nos casos expressamente previstos mas fora dos casos expressamente previstos seria um poder enorme exorbitante nas mãos do juiz de primeiro grau outra coisa que me parecia bastante criticável era a tutela antecipada que seria concedida apenas à luz de um bom documento o juiz ficaria com poder para antecipar a tutela em qualquer situação apenas à vista de um bom documento isso me parecia muito perigoso também o desaparecimento dos embargos infringentes esse recurso que cumpre um papel importantíssimo nós vamos falar dele mais pra frente mas isso me parecia extremamente criticável o simples desaparecimento dos embargos infringentes a eliminação do instituto da separação judicial a separação judicial não pode ser eliminada por um código de processo civil dizia desde então porque esse é um assunto do código civil ou da lei do divórcio e a emenda 66 de 2010 não eliminou a separação esse é outro ponto que foi objeto da minha atenção o aumento exorbitante dos poderes dos juízes além de todos esses que eu já referi outros tantos eram concedidos aos nossos juízes a redução do número de testemunhas com o poder do juiz para reduzir no caso concreto o número de testemunhas a ser ouvida no processo além disso o não cabimento de agravo contra o indeferimento de prova o que me parecia uma enorme violação ao contraditório ou ao direito de defesa o juiz indeferiu uma prova e eu não tenho um recurso imediato contra esse indeferimento e a inimpugnabilidade oral e imediata das decisões tomadas em audiência o juiz segundo o código de processo e acabou permanecendo dessa maneira na câmara e depois no senado o nosso código de processo que vai entrar em vigor em março de 2016 torna os nossos juízes de primeiro grau inatacáveis em audiência e isso me parecia também um retrocesso essas foram as razões porque eu fui a luta para buscar apoio de instituições nessa luta contra o novo CPC bom, eu fiz várias visitas em primeiro lugar a FEComércio Federação do Comércio foram três vezes a convite do professor Ives Gandra Martins foram visitas ao conselho jurídico tive a oportunidade de falar muito ali sobre o novo CPC Federação das Associações Comerciais de São Paulo ali estive duas ou três vezes a convite do seu presidente doutor Rogério Amato estive duas vezes na FEBRABAN a convite do seu presidente Murilo Portugal estive uma vez na Fiesp onde fui recebido pelo doutor Elcio Ronda diretor jurídico da Fiesp estive na Associação Médica Brasileira AMB com o seu presidente doutor Florentino Araújo no Instituto Fernando Henrique Cardoso com o doutor Chico Graziano trazendo essas reivindicações e essa necessidade de instituições lutarem contra esses pontos autoritários do projeto A UAB São Paulo A UAB São Paulo evidentemente muitos encontros porque fiz muitas palestras em subseções na seccional muitos encontros com o doutor Luiz Flávio Borges Durso e com o doutor Marcos da Costa E eu não posso deixar de dar registro ao apoio que eu recebi do doutor Alcides Tapias ex-ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior do governo Fernando Henrique que não apenas apoiou mas se dispôs a ir comigo a abrir portas em várias dessas instituições para que eu levasse ao conhecimento dessas instituições essa luta contra o autoritarismo do CPC Na imprensa muitas matérias importantes saíram naqueles anos entre 2010 e 2013 Fui capa do Tribuna do Direito uma entrevista importante com um título muito sugestivo mas muito ao encontro daquilo que eu vinha dizendo Novo CPC da poder ditatorial aos juízes No Valor Econômico saiu um texto importante Novo CPC Fortalece Juiz e Primeira Instância Fui entrevistado pelas páginas amarelas da Veja Puxa vida é um espaço muito importante que gerou uma repercussão relevante e eu dizia Querem a ditadura do poder judiciário Tendências e debates uma vez um artigo publicado em coautoria com o doutor Ives Gandra Martins um outro artigo publicado com ele no perfil econômico Superpoderes dos Juízes A Veja uma reforma com ameaças da defesa isso em abril de 2013 e que teve uma repercussão num encontro muito tenso que tive com o relator do projeto naquele momento na imprensa falada foram muitas entrevistas na CBN foram três vezes na rádio CBN Jovem Pan Jovem Pan Online na Voz do Brasil na televisão eu falei no Jornal da Cultura falei duas vezes eu fui entrevistado pelo Jornal da Gazeta pela pela jornalista Maria Lídia Flandoli foram entrevistas importantes no TV Justiça vários programas eu fiz falando contra o código de processo civil uma entrevista longa na Veja.com e na Record News finalmente quando fui entrevistado pelo Heródoto Barbeiro que já havia me entrevistado na CBN na rádio CBN a luta política em Brasília se desenvolveu de uma maneira também importante começou com a sétima conferência de advogados do Distrito Federal da Ordem dos Advogados de Brasília onde estive a convite do doutor Caio Leonardo Bessa Rodrigues semanas depois voltei a Brasília a convite do mesmo advogado para proferir uma palestra na Escola Superior da Advocacia do Distrito Federal e no dia seguinte a convite do doutor Caio Leonardo nós fizemos uma visita à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que era integrada por vários parlamentares que também integravam a comissão geral do nosso a comissão especial do nosso do Código de Processo Civil e ali eu tive a oportunidade de conhecer e estabelecer um primeiro relacionamento com o deputado Faria de Sá Hugo Leal Efraim Filho Paes Landim fizemos também naquela oportunidade uma visita ao Supremo Tribunal Federal onde fomos recebidos pelo ministro Dias Toffoli participei em novembro de 2011 da reunião da Comissão Especial na Câmara tive a oportunidade de falar por 30 minutos aos nossos deputados mostrando todas as preocupações que eu tinha com o novo Código de Processo Civil e ali tive a oportunidade de conhecer o deputado Miro Teixeira com quem tive um longo e profico relacionamento inclusive com a apresentação de um projeto de lei por meio dele que veio da minha lavra eu elaborei um projeto que foi apresentado pelo deputado Miro Teixeira em que eu tentava mudar o rumo da reforma e transformar a reforma do Código Processo Civil numa reforma do Código de 1973 o que eu fiz? esse foi o projeto número 2963 de 2011 que foi o maior projeto que foi acoplado a muitos outros e todos eles se converteram no novo Código de Processo Civil o que eu fazia? eu peguei todas as coisas boas que o Senado havia feito as coisas boas que a Câmara havia feito e implantei todas essas coisas cuidadosamente no nosso Código de Processo Civil de 1973 e aí nós teríamos todas as coisas boas produzidas pela Câmara e o Senado mas ainda continuaríamos com o mesmo texto de 1973 e com a preservação de toda a jurisprudência e de toda a construção doutrinária em torno do Código 73 não quiseram a Comissão Especial rejeitou esse substitutivo em 15 linhas ainda bem que o deputado Miro Teixeira pôde aproveitar várias das minhas sugestões para apresentar emendas ao projeto uma vez ouvi num dos corredores da Câmara um assessor dizendo o seguinte professor a sua luta não vai prosperar porque aqui em Brasília quando se quer fazer uma coisa se monta uma Comissão Especial porque a Comissão Especial sempre aprova a Comissão Especial nunca rejeita um projeto é naquele momento eu percebi que seria impossível converter a reforma numa reforma do Código 73 mas valia a pena continuar lutando para tentar tirar do novo CPC aqueles pontos tão autoritários na Câmara entre 2012 e 2013 falei duas mil vezes foram dois mil telefonemas eu conversei com muitos com todos praticamente deputados e com múltiplos assessores desses deputados para tentar convencer a Câmara dos Deputados no sentido dos perigos que o Brasil corria com esse projeto com pontos tão autoritários falei com toda a bancada ruralista falei também com toda a bancada evangélica foram muitos contatos pessoais com o deputado Miro Teixeira com o deputado Arnaldo de Sá em Brasília em São Paulo estive no escritório dele na Zona Sul duas ou três vezes me encontrei com ele duas vezes na Assembleia Legislativa participei de um evento de um evento da Câmara dos Deputados na Assembleia Legislativa onde tive a oportunidade de falar a alguns deputados ao próprio relator então do projeto o deputado Sérgio Barradas Carneiro que era então relator do novo Código de Processo Civil e sempre no mesmo sentido de criticar de criticar o projeto por esses pontos autoritários além disso tive um contato pessoal com a deputada Luísa Erundina conversei pessoalmente com o deputado Paulo Abiáquel por telefone com o deputado Nelson Marquezan Nelson Marquezelli Ronaldo Caiado o deputado Roberto Freire me ligou uma vez para conversarmos a respeito do novo CPC e finalmente a deputada Bruna Furlan que chegou nessa luta num momento importantíssimo e me abriu portas relevantes em Brasília para que essa luta prosseguisse fui a Brasília seis vezes duas das últimas vezes a convite da deputada Bruna Furlan ela abriu a oportunidade para uma reunião com a liderança do PSDB com o seu líder Carlos Sampaio além dele o deputado Bonifácio Andrada e o deputado Luiz Carlos que eram integrantes da própria comissão especial tive também no dia 22 de abril de 2013 um encontro muito tenso foi o encontro mais tenso de toda a minha luta com o então relator do PT deputado Paulo Teixeira tinha acabado de sair naquele final de semana a matéria da Veja dizendo uma reforma com ameaças a defesa e o pessoal do PT que tinha grande interesse na aprovação do projeto todo ele estava muito bravo comigo e o que aconteceu foi que apesar desse clima tenso eu fui ouvido pelo deputado Paulo Teixeira ele ouviu as minhas reivindicações e ele atendeu a algumas delas e isso significou uma vitória importante dias depois tive por meio do deputado Miro Teixeira a notícia de que tinha caído essa história de eliminação do efeito suspensivo da apelação e tinha desaparecido do projeto o Instituto da Apelação por Instrumento foi uma grande vitória e resultado dessa intervenção da deputada Bruna Furlan e da minha ida à Brasília esses encontros todos por lá tive um debate em São Miguel Paulista com o relator do projeto o deputado Paulo Teixeira ele estava acompanhado do professor Antônio Carlos Marcato que era assessor dele e eu tive a oportunidade de levar naquele momento uma advogada brilhante de direito de família chamada Regina Beatriz Tavares da Silva eu falei muito contra o desaparecimento do processo cautelar e os procedimentos cautelares e a questão da concessão das cautelares de ofício e ela sustentou brilhantemente a necessidade de preservação da separação judicial do Instituto da Separação Judicial no projeto o que acabou na verdade se concretizando em seguida participei da batalha no plenário da Câmara com um contato intenso com as lideranças do PSDB do PSB do PSD no sentido de emendas que pudessem melhorar um pouco ainda o projeto e que pudessem derrubar aqueles pontos autoritários foi uma luta muito grande de algumas semanas e eu não tive sucesso aqueles pontos autoritários em relação aos poderes do juiz o poder do juiz enorme permaneceu permaneceu no projeto aprovado na Câmara dos Deputados nós tivemos de aguardar um ano e meio para que o projeto fosse aprovado pelo Senado isso aconteceu no final do ano passado e eu gastei aí um mês inteiro falando com o Senado inúmeras vezes para que o projeto não passasse sem a consideração dos nossos senadores em relação àqueles pontos importantes relativos às provas ao agravo etc e ali algumas vitórias foram alcançadas dentre essas vitórias eu quero citar dez de toda essa luta voltou a reconvenção voltou a consignação em pagamento em caso de dúvida essas foram duas lutas importantes lá do começo a autorização de câmaras privadas e conciliação para que participem da distribuição de processos acabou aquela história da eliminação do efeito suspensivo da apelação acabou aquela história de criação da apelação por instrumento conseguimos também o desaparecimento da possibilidade do juiz de conceder medidas cautelares de ofício voltaram os embargos infringentes não sob a forma de recurso mas como técnica de julgamento voltou a separação judicial que bom e além disso ainda conseguimos fazer constar que quando de uma busca e apreensão dois oficiais de justiça cumprem a busca e apreensão com duas testemunhas parece pouco mas essas vitórias tornaram o processo mais democrático certamente menos autoritário do que ele seria naquela versão originária do senado por aqui eu encerro essa nossa terceira aula e na quarta aula nós voltamos a falar do novo cpc agora sob a ótica dos próprios textos do cpc e das coisas que desapareceram do sistema com o novo código muito obrigado olá brasil nessa nossa quarta aula do primeiro curso online do professor costa machado o novo cpc resumido e sintetizado ponto a ponto nós vamos tratar das 40 coisas mais importantes que desapareceram do direito processual civil com o novo código de processo civil eu quero lembrar na primeira aula eu acho que eu disse exatamente isso nós vamos comer uma sopa muito quente e nós precisamos começar comendo pelas beiradas e a beirada do curso sobre o novo cpc é examinar as 40 coisas que desapareceram então ao final dessa aula você estudante você profissional você concurseiro já terá uma noção completa do código na perspectiva daquilo que não existe mais no novo cpc vamos lá primeira desaparece a possibilidade jurídica do pedido enquanto condição da ação todo mundo deve lembrar que são três as condições da ação legitimidade interesse e possibilidade jurídica a última desaparece e ela é absorvida pelo novo sistema o sistema do código processo civil sob a forma de improcedência liminar do pedido quando faltar possibilidade jurídica o autor pediu uma bobagem incomensurável uma bobagem não admitida pelo sistema pelo direito o juiz vai proferir uma sentença de mérito liminarmente essa é a primeira novidade segunda desaparece a figura do representante judicial de incapazes e de ausentes a quem se atribui a curatela especial é o artigo 9º parágrafo único do código vigente essa regra ela desaparece porque na verdade a partir do novo código essa responsabilidade essa atribuição processual é dada à defensoria pública então quando houver um réu ausente no processo a defensoria pública fará a sua defesa 3 desaparece a ação declaratória incidental lá dos artigos 5º 325 e 470 do código processo civil não há mais ação declaratória incidental essa foi uma luta minha grande eu tentei fazer voltar a ação declaratória mas isso não prevaleceu não havendo a ação declaratória incidental é possível portanto que uma declaração que o juiz faz na fundamentação da sentença como resposta a causa de pedir do autor transite materialmente em julgado essa é a terceira modificação 4ª desaparece o princípio da identidade física do juiz o artigo 132 do código processo civil vigente que diz que o juiz titular um substituto que concluir a audiência fica vinculado para proferir sentença essa vinculação não existe mais ele pode ter concluído a audiência e se houver outro juiz na vara este proferirá a sentença e não há vinculação mais da identidade física do juiz assim como no processo do trabalho e no processo penal na verdade fizemos uma equiparação por baixo o código processo civil é que se aproximou do penal e do trabalho e não o contrário perdemos a identidade física do juiz próxima desaparece a exceção de incompetência a exceção de incompetência hoje é uma resposta que tem uma forma própria um processamento próprio e separado todo mundo sabe disso não haverá mais exceção de incompetência a incompetência relativa será arguída por meio de preliminar de contestação sexto regramento que desaparece com o novo CPC aquela regra do artigo 126 do código de 73 que diz que o juiz ao julgar o litígio aplicará a falta de normas a analogia aos costumes e aos princípios gerais de direito isso desaparece o que nós temos é que o artigo 4º da lei de introdução ao direito brasileiro prevê a mesma coisa então desapareceu a regra no código de processo civil mas nós continuamos tendo a mesma norma sendo aplicada embora o dispositivo tenha desaparecido próximo desaparece a impugnação o valor da causa que assim como a exceção de incompetência tem uma forma própria e se processa separadamente em autos em apenso isso não mais haverá no novo código a impugnação ao valor da causa será realizada em preliminar de contestação oitavo regramento que desaparece desaparece a oposição enquanto modalidade de intervenção de terceiros no código 73 a oposição é uma modalidade de intervenção de terceiros assim não será no novo código no novo código a oposição é um procedimento especial de jurisdição é um procedimento especial de jurisdição contenciosa vou falar de novo porque eu não falo mais de jurisdição contenciosa oitavo regramento que desaparece a oposição enquanto modalidade de intervenção de terceiros à luz do novo código a oposição se transforma num procedimento especial nono regramento que desaparece desaparece a figura da nomeação à autoria dos artigos 62 a 69 do código 73 a nomeação à autoria desaparece completamente porque há uma regra no novo CPC que autoriza o juiz a fazer a correção do polo passivo da ação em qualquer hipótese de sorte que não há mais espaço para a nomeação à autoria décima desaparece o cabimento da denunciação da LIDE ao proprietário ou ao possuidor indireto que é prevista pelo artigo 70 inciso 2 do código de processo civil essa figura sempre trouxe muitas polêmicas e muitas dúvidas porque ela se assemelha ou se ela se parece muito com o chamamento ao processo esse dispositivo simplesmente desaparece não cabe mais denunciação da LIDE nesse caso desaparece a legitimação do Ministério Público para intervir nas causas de direito de família o MP tem a sua a sua legitimação restrita no novo código de processo civil as causas que envolvem incapazes então quando a matéria for família com incapazes sim matéria de família sem incapaz o MP não intervirá mais décimo segundo regramento que desaparece com o novo CPC desaparece o procedimento ordinário por que desaparece o procedimento ordinário porque no procedimento ordinário o réu é citado para se defender em 15 dias no novo CPC o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação então o procedimento não é mais ordinário porque sempre começa com uma audiência de conciliação e mediação é algo parecido com sumário décimo terceiro décimo terceiro regramento que muda com o novo CPC desaparece o procedimento sumário por que o procedimento do novo CPC chamado comum não é sumário embora constitua uma audiência por que no procedimento sumário o réu é citado para comparecer a uma audiência mas nessa audiência se não houver acordo ele contesta a ação e no procedimento comum do novo CPC inviabilizada a conciliação ele não vai apresentar defesa em audiência abrir-se-lhe-á o prazo de 15 dias para a resposta então o procedimento comum do novo CPC ele não é ordinário porque tem uma audiência mas ele não é sumário porque não se contesta em audiência desaparece então o procedimento sumário décimo quarto regramento desaparece o prazo em quádruplo para a contestação da fazenda pública ou do ministério público do atual 188 do CPC de 73 os prazos do ministério público e da fazenda pública serão dobrados os prazos não serão mais quadruplicados como nós temos no código vigente décimo quinto regramento que desaparece desaparece a antecipação da tutela como figura autônoma em relação às providências cautelares nós temos as providências cautelares lá no livro processo cautelar e a tutela antecipada no 273 e no 461 isso não existirá mais no novo CPC tudo estará dentro de uma mesma figura grande chamada tutela provisória décimo sexto regramento que desaparece desaparece a previsão de que a ação se considera proposta tanto que a petição inicial seja despachada ou distribuída todo mundo deve lembrar do artigo 263 considera-se proposta a ação assim que despachada ou distribuída a ação onde houver mais de uma vara lembram disso? com o novo CPC a ação considera-se proposta assim que protocolizada décima sétima regra que desaparece com o novo CPC desaparece a possibilidade de concessão de medidas cautelares de ofício pelo juiz aquilo que está previsto pelo artigo 797 que diz que o juiz pode dar cautelares nos casos previstos em lei essa regra já não existe mais o 797 no novo CPC não existe mais décimo nono regramento que desaparece desaparecem aqui eu falo como um todo desaparecem o arresto o sequestro a calção a exibição os alimentos provisionais o arrolamento enquanto procedimentos cautelares específicos nada disso mais existe as providências continuam existindo mas elas terão de ser requeridas sob a forma de tutela provisória embutidamente no processo ou preparatoriamente mas sem um procedimento específico vigésimo regramento que desaparece desaparece a exigência de prova literal de dívida líquida e certa para concessão da medida cautelar de arresto não há mais essa necessidade de sorte que é possível pedir arresto no novo cpc sem ter um contrato sem ter um cheque uma promissória uma letra de câmbio é o poder do juiz aumentado em favor dos autores e um pouco menos de segurança para réus que podem sofrer uma medida de arresto mesmo não devendo por meio de um título executivo até aqui nós examinamos 20 regramentos do código de 73 que simplesmente não tem paralelo no código de processo civil novo de sorte que nós encerramos essa nossa aula por aqui e na nossa próxima aula nós vamos examinar mais umas 20 regras do cpc de 73 que não são reproduzidas no novo cpc muito obrigado Olá Brasil nesta nossa quinta aula do primeiro curso online do professor Costa Machado novo cpc sintetizado e resumido ponto a ponto nós vamos prosseguir com o exame das próximas das próximos 20 regramentos que desapareceram com o novo cpc lembrando que nós estamos falando daquelas regras do código de 1973 que não tem absolutamente paralelo no código novo o vigésimo primeiro ponto é este desaparecem a produção antecipada de provas e o atentado enquanto medidas cautelares a produção antecipada de prova deixa de ser uma medida cautelar e se transforma num incidente da fase probatória e o procedimento do atentado simplesmente desaparece porque o código cria outros mecanismos por meio dos quais o juiz é capaz de impedir a parte de praticar atos de inovação ilegal no processo 22 desaparecem os procedimentos da justificação dos protestos notificações interpelações homologação do penhor legal enquanto procedimentos cautelares gostou do trecho do audiolivro então acesse nosso site baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para android e os e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal toca livros trazendo vida a seus livros e não se esqueça